Ok, gente, pra você que gosta do menor preço, pra você que gosta de variedade de produtos e produtos de qualidade, então sejam bem-vindos ao Servilá Supermercado. Hoje, em mais uma emissão, é claro, da 4ª abertura, pra você que gosta de fazer a feira com aquele preço especial, o lugar certo pra você e pra sua família, sempre o melhor, é aqui no Servilá Supermercado. Lembrando que o Servilá Supermercado continua com as nossas medidas e precauções, no combate do Covid-19, e é claro, logo ali na porta de entrada, tem a nossa cabine de desinfecção, pra você, é claro, está fazendo o processo de pulverização, e está, é claro, se protegendo do novo Coronavillers. Ok, gente? E a gente pede também pra que, quando você estiver dentro da nossa loja, você fique ao menos uma distância segura um do outro. A distância aí, recomendada pelo Ministério da Saúde, é entre 1 metro, 1 metro e meio, e assim você também, é claro, vai estar nos ajudando, colaborando conosco, no combate da nova Covid, né, o Covid-19. Ok, gente? E ótimas ofertas você encontra aqui na nossa loja. Servilá Supermercado hoje, você vai comprar cenoura, no quilo da cenoura, você vai pagar somente 1,99. Só 1,99 no quilo da cenoura. Tem também pra você, deixa eu ver, banana prata é 1,2,99. Tem pra você, melancia, no quilo da melancia hoje, você paga só 99 centavos. Pra você que não serve lá, temos também mercado, é claro, o repolho verde, no quilo você paga só 99 centavos. Só 99 centavos o quilo do repolho verde, aqui no Servilá Supermercado. Isso e muito mais pra você e pra sua família. Então vem correndo pra cá pro Servilá Supermercado e aproveita as ofertas da mais alta qualidade. Servilá Supermercado, é claro, você pode deixar de se aproveitar pra fazer a feira hoje na Guarda da Verdura, aqui no Servilá.